Fala, galera! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, que eu sei que tem torcedor ansioso para que as novelas acabem. E o rubro negro tenta destravar a negociação com o Atlético Mineiro pelo volante Alan. E será que tem proposta do Atlético Paranaense pelo goleiro Santos? A gente foi atrás disso e vai trazer todos os detalhes para vocês. Arturo Vidal disse que está incomodado com as críticas que vem recebendo no Flamengo. É, o Arturo não está gostando das críticas. A gente vai falar sobre isso também muito mais. Tem uma notícia também envolvendo o Rodrigo Caio. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante para a gente. A gente precisa muito do like de vocês. Então, vai, deixa o like aqui e se inscreva no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, gente. É só você clicar nesse botãozinho. A gente precisa muito da ajuda de vocês também. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e eu sei que com vocês a gente vai conseguir chegar lá. Então, vamos falar logo sobre a situação do Alan, porque o Flamengo tenta destravar essa negociação. A ideia do Flamengo é que já nesse início de semana, o Flamengo procura novamente o Atlético Mineiro junto com o staff do Alan para tentar destravar essa negociação. O Flamengo entende que é o momento de retomar essas conversas, porque o Atlético já rescindiu o contrato com o Cudê. Foi uma rescisão amigável. O Atlético já contratou um novo treinador, que é o Filipão. E agora o Flamengo entende que é o momento de retomar essas conversas que estavam muito bem encaminhadas. O Flamengo acredita em duas situações. Numa vontade do Alan, que ele tem de se transferir para o Flamengo. Ele deseja retornar para o eixo Rio-São Paulo. E também a questão financeira do Atlético Mineiro, uma situação delicada financeiramente que vive o galo. E o Flamengo tenta insistir. O Flamengo entende que dificilmente o Atlético vai conseguir uma proposta melhor neste momento pelo Alan, principalmente porque o Alan ainda está no departamento médico. Ele ainda não foi liberado. Pode ser que seja no início dessa semana liberado para fazer a transição, mas ele ainda não foi liberado e está desde março sem jogar. Então o Flamengo quer muito o Alan. O Jorge Sampaoli quer muito o Alan. E o Flamengo vai insistir agora, nesse início de semana, vai tentar intensificar, retomar intensificando essa conversa com o Atlético Mineiro para ver se consegue fechar de vez a contratação do Alan. Santos, será que tem proposta do Atlético Paranaense pelo Santos? O Atlético Paranaense deve perder em breve o goleiro Bento. Um grande goleiro, excelente goleiro. O Benfica está de olho e o Benfica prometeu fazer uma proposta ao Atlético Paranaense pelo Bento. Bento provavelmente vai ser a maior venda de um goleiro da história do futebol brasileiro. O Benfica está pronto para fazer uma oferta milionária por ele. E aí muita gente falou que diante desse cenário o Atlético apresentou uma proposta ao Santos para que ele retorne ao Santos. Eu procurei o Eduardo Campelo, que é o agente, o empresário do Santos, conversei com ele e perguntei se de fato existe essa proposta do Atlético Paranaense. Ele foi direto comigo. Ele disse que não, que neste momento não tem nada na mesa dele, nenhuma proposta nem do Atlético Paranaense e de nenhum outro clube pelo goleiro Santos. Inclusive recentemente houve uma especulação envolvendo o Grêmio, mas não chegou absolutamente nada. Conversei com uma pessoa da diretoria rubro-negra também que me disse a mesma coisa. Disse que no Flamengo até o momento não chegou absolutamente nada pelo Santos. Se vai acontecer mais para frente, não tem como a gente cravar, não tem como a gente saber. Mas até agora não chegou absolutamente nada. Nem na mesa do staff do Santos e nem na mesa do Flamengo. Inclusive essa pessoa do Flamengo me disse que o Flamengo conta com o Santos, que até poucos jogos o Santos era o goleiro titular e ele é o goleiro campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores. E o Flamengo conta com o Santos e não pensa em negociar o Santos facilmente. Para negociar o Santos teria que ser uma proposta muito vantajosa para o rubro-negro. Vamos falar sobre o Arturo Vidal, porque o Arturo Vidal ficou incomodadíssimo. Na verdade ele está incomodadíssimo com as críticas que ele vem recebendo no Flamengo. Essas críticas que repercutem muito lá no Chile, no país dele, onde ele joga até hoje pela seleção chilena. Volta e meia imprensa chilena repercute essas críticas. E a imprensa chilena questionou ele sobre essas críticas que ele vem recebendo. E ele disse o seguinte, que critiquem e digam que eu estou em um mau momento me incomoda muito. Então Arturo Vidal admitindo estar incomodado com isso. Ele seguiu dizendo, o professor Eduardo Berizo, que é o técnico da seleção chilena, sabe a qualidade de jogador que eu sou. Agora, não estou jogando no Flamengo, mas posso jogar em qualquer parte do mundo. Sigo confiando muito em minhas capacidades. Foi o que disse o Arturo Vidal. É isso mesmo, galera. Ele está incomodado com as críticas que ele vem recebendo da torcida do Flamengo. Não é de hoje. Está muito incomodado também com o banco de reservas. Tão incomodado que ele já disse que ele não fica no Flamengo para a próxima temporada. Que ele vai deixar o Flamengo. De fato, já falei para vocês, a diretoria rubro-negra não pretende renovar o contrato do Arturo Vidal e da parte dele também parece que não. Se vai chegar alguma proposta por ele agora e ele vai aceitar, não dá para a gente garantir 100%. Até porque a informação que eu tenho é que ele tem o desejo de cumprir o contrato com o Flamengo. Para deixar o Flamengo agora, ele teria que receber uma proposta igual ou superior à proposta do Flamengo financeiramente. Essa foi a informação que eu recebi, tá? E outro jogador também é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, ele tem o desejo de jogar mais, né? Ele sente que ele precisa jogar mais porque nos dois últimos anos ele jogou muito pouco por conta de lesões. E agora que ele se sente bem, que ele vem treinando sem limitações, ele tem esse desejo. Mas é outro jogador que dificilmente vai ficar no Flamengo. Dificilmente terá o contrato renovado. A informação que a gente tem é que uma pessoa, e isso foi passado por uma pessoa de dentro do Flamengo, disse que para renovar o contrato do Rodrigo Caio, ele teria que começar a jogar agora, virar um jogador importantíssimo para o Sampaoli e jogar no nível que ele jogava em 2019. Ou seja, jogar muita bola sem se lesionar. Foi isso que uma pessoa de dentro do Flamengo passou para a gente. Fora isso, a tendência é que de fato o Flamengo não renove o contrato do Rodrigo Caio. A informação que a gente tem é que o que eu falei para vocês, o Rodrigo Caio quer jogar. E se chegar uma proposta para ele que seja vantajosa, agora nessa janela do meio do ano, o Rodrigo Caio não descarta aceitar, tá? Pelo contrário, o Rodrigo entende que ele precisa jogar enquanto ele está saudável. E ele tem 29 anos, e no atual Flamengo ele está com pouquíssimo espaço. Apesar do Sampaoli dizer que conta com ele, enfim. Mas ele sabe que ele tem pouco espaço e é o desejo dele de fato jogar. Marinho! Marinho, a situação do Marinho está na mesma, né? Pelo menos até agora a informação que a gente teve é que não avançou. O Fortaleza segue interessado no Marinho, segue querendo o Marinho, mas o Marinho exige que o Flamengo pague pelo menos três meses de salário até o final do ano, né? Três meses de salário. Inicialmente, o Marinho queria o salário integral, mas o Marinho topa fazer um acordo, tá? E topa ficar com três meses de salário. O Flamengo não quer pagar isso. O Flamengo quer pagar os dias trabalhados e ponto. Por que que o Marinho está exigindo isso? O staff do Marinho entende que quem quer a saída do Marinho é o Flamengo. Ou seja, a partir do momento que o Flamengo quer a rescisão de contrato, o Flamengo deveria pagar o que ele tem direito até o final do contrato. Esse é o impasse. A informação que eu tive é que o Fortaleza não vai esperar muito tempo, tá? Fortaleza tem pressa. Fortaleza já está alinhado com o Flamengo, mas o Fortaleza tem pressa, tá? Pela contratação de um jogador e se demorar muito, o Fortaleza pode desistir do Marinho. A expectativa do Fortaleza é que nesta segunda-feira consiga uma resposta do Marinho. Se vai, se não vai, o que vai acontecer. E a gente vai estar trazendo tudo para vocês. Então, não esqueçam de ativar o sininho também, tá? Essa semana vai ser uma semana importante em relação a reforços, a mercado da bola. O Flamengo pode mirar outros nomes. O Mauro César trouxe a informação de que o Garro, lá do Talheres, o Rodrigo Garro, foi oferecido ao Flamengo. Eu questionei uma pessoa do Flamengo que não chegou a me confirmar se ele foi oferecido, mas me disse que vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo. Disse mesmo, vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo. Então, o Flamengo pode mirar outros nomes até para pressionar tanto o Atlético Mineiro, quanto o River Plate também. O Flamengo ainda tenta a contratação do De La Cruz, apesar de ser uma negociação muito difícil. Então, ativem o sininho. Não se esqueçam, o Flamengo se representa, folgou neste domingo, se representa na segunda-feira, às nove da manhã. A expectativa é de que o Gabigol treine junto do grupo e esteja à disposição para o jogo contra o Red Bull Bragantino na quinta-feira. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Beijo, beijo, beijo. Tchau.